Eu arrepio até as pernas, filho É isso? Oi, o Zé Fala! 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 A Nave Carimbada Com os três adesivos tia Vai tomando. A logo aqui da página E Hashtag Tranquilo&Savinho Lembrando, quem quiser usar adesivos Link é aqui no vídeo que já vai Os três com frete grátis, demorou? Bora começar o vídeo, vou colocar o pendrive Aqui, mano, e colocar a câmera Na cabeça e meter marcha, demorou? Galera, então vamos lá, tá piscando, tá gravando Lembrou do tiozão aí da Hornet Quem assistia Eita Fecha aí a porta Bora lá, galera, eu baixei algumas músicas Aqui agora, mano Alguns lançamentos e alguns Nem tanto Mas vamos que vamos, né Vou botar isso aí pra tocar aqui Parece que o beatzinho dessa é doido, hein Só que as músicas do Wesley Gonzaga Que as distorce muito, mano Vocês estão dando pra ver o retrovisor como é que fica, mano? Mua, da esco, essa tá tão grave, mano Essa tá pouca lá no Instagram Galera, eu acho que agora tá dando pra vocês escutarem bem melhor o que é o grave aqui dentro do carro, né? No Jeto, nem 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 no Jeto Nem no Jeto, nem no Jeto Esse é o canal Coringa dos Baile aí, ó Olha só, menina, tu vai passar mal Esse é o Didi 7, o Didi sensacional Eu sou rato, eu sou rato, eu sou rato, eu sou marolento Esse é o Didi 7, que ela chama de jumento Novinha safada, lento, norte, bota, soca, soca Joga tudo dentro, norte, bota, soca, soca Joga tudo dentro, pode ir a gostosinho no talento Noz, noz, norte, bota, soca, soca Joga tudo dentro, norte, bota, soca, soca Joga tudo dentro, soca, soca Joga tudo Soca, soca Joga tudo Eu gosto Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te me molhar Tá de roupa eu nem trocava pra fazer Elas, elas querem alguém pra poder Eu gosto de dizer Só consigo pensar em você Quando tu der te remolando Chufando e meu jorrando Papando vale Resista a saudade de Você tá no mal Você tá no mal Você tá no mal Você tá no mal Dede remolando Você tá no mal Dede remolando Chufando e meu jorrando Papando vale As músicas ficam melhor mano, retrovisou o sol tá, curti seu momento chapado e só de essa cor de boludo, essa é doida em Galera, vocês repararam como que o som tá bem mais limpo do que da última vez que a gente gravou lá no JETO? Júnior, o som deu aquela regulada cabulosa mano e dá muita diferença velho, não tem boca. Galera, se vocês estiverem gostando, peço pra vocês inscreverem aí mano e deixar o like, vai fortalecer demais pro vídeo chegar a mais pessoas aí e vai tá dando aquela moral pra nós, demorou? Bora que bora! Pegou ali mano, tá cheio de gente todo mundo desviando. O que que aconteceu aqui? O que que esse cara arrumou aí meu sócio? O que que esse cara arrumou mano? Que viagem é essa? E depois na volta na casa dali vão escutar os fãs com o primeiro, pesado. Vai se trata garoto! E aí, I've seen it! Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da... Vem xingar toda hora Vem xingar toda hora Depois quero me sentar pro bar Vai se trata garoto Sai da minha porta Sai da minha porta Rascou minhas mãos Eu arrepio até as pernas Tá vendo? Foi isso ele Vem xingar toda hora Vem xingar toda hora Vai se trata garota Sai da minha porta Rascou minhas mãos Quem muda demais Eu tava de boa Vai se trata garota Sai da minha porta Com minhas mãos Queimou Agora chora 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 Agora chora 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 Traz pra garota Mano, vocês perguntam se eu gosto, véi Olha aí pra vocês verem Mano, eu arrepio tudo isso Na hora que dá um gravezão com a bulusa Credo, sei Eu gosto mais Tchau, tchau, tchau E aí, I've seen it! Galera, eu parei aqui pra ver como é que tá saindo o som, né? Vou mostrar pra vocês aí A lata, sei como é que fica Não sei se dá pra ver aí da câmera Nossa, daqui tá aí, filho Você é doido? Deixa eu ver que volume que tá estranho Vê se dá pra ver daqui O volume quase certo, tava um pouquinho mais baixo Vamos ver qual que é a próxima música, né? Bora, ela já tá gravando, tá piscando, tá gravando Bora, a próxima música Essa também é doida, hein galera? Olha esse retrovisor mano Olha esse retrovisor mano Galera, não esquece de inscrever e deixar o like, hein? Se quiser seguir a gente no Instagram Arroba os mais falados e arroba Miel Henrique, fechou? Mesmo porra, chegou barulhando tudo Esse aí é o Jay Tak 2021 é desse cara aí, ó Tak, Tak, vadião Camisa de time com Nike no peito As piranha joga do mesmo jeito As que efeitos alemão Só sobe no meu conceito As que são mulher de mão Nós tem que manter o respeito Sem entrar, moleque que trafica vai Você tá na fica do moleque que trafica Você tá na fica do moleque que trafica Tava sentada, tá bem animada Já que as amigas não valem, não prestam Tava sentando, não é ruim pra nada Deu um conselho pra amiga novinha Bebe esse sol, tá que a hora é essa Quer aprender a fuder só tu joga Dominando a região Tak, vadião Tak, vadião Tak, vadião Quer aprender a fuder só tu joga pra frente Jogar pra trás a porrada serve Que não pode jogar pra frente Jogar pra frente disse que eu gosto, esqueci do WS da igrejinha, agora que eu tô lembrando bosta, mas tá bom, pra próxima em quatro paredes ela gosta de conflito, e os fetiches dela é sexo com agressão é que ser maltratada pra ela é um vício fica de quatro para o canalhão, então fica de quatro para o vadião já que o asa e aí já tá cheia de tesão vai arrastar muceta na pista vai arrastar muceta no chão vai arrastar muceta na pista vai arrastar muceta no chão então vai arrastar muceta no chão Galera, essas músicas eu tô ouvindo pela primeira vez no som aqui junto com vocês Eu acabei de baixar só pra fazer o vídeo daquela atualizada no pendrive, demorou? Tô vendo qual que fica boa no som e qual que muda Essa ideia do Tik Tok Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever, vai fortalecer demais E até o próximo vídeo desse jeito, que eu sei que vocês gostam muito E eu também gosto demais Demorou? Então tamo junto É nóis, até o próximo vídeo Tchau